Oi, lindudas e lindudos! Tudo bem, gente? Que saudade de fazer um Arrume-se Comigo real pra vocês, porque assim, né? Bom dia! Nunca mais que eu saí, né? Então, hoje estou em São Paulo e hoje tem um evento muito legal e aí eu resolvi parar o vlog ali pra começar o Arrume-se Comigo aqui, fazer um vídeo mais detalhadinho de maquiagem, que eu sei que vocês amam e estavam com saudade. E eu também. Eu também. Estou um pouquinho, assim, nervosa, eu confesso, porque é o primeiro evento mesmo, assim, né? Que eu vou na pandemia, mas eu vou tomar todos os cuidados, né? Vou... Estou vacinada, graças a Deus, temos vacina. E pôr de máscara, né? Álcool gel, aquela coisa, não tem uma distância, segura. A Gabi tá aqui do lado dormindo. Na verdade, dormindo ela não tá, porque eu tô tagarelando. Mas eu ofereci meu quarto pra ela ir deitar lá, porque aqui tem luz boa e lá não. E ela não quis, então ela gosta de sofrer. E a luz vai mudar bastante, porque eu tô gravando com a luz natural, tá? Eu já limpei a pele e eu vou começar aplicando esse hidratante de salve aqui pra dar uma ajudada na face. Hoje eu passei o dia na rua, no shopping, atrás de... Porque é aquela história, né? Depois da pandemia, eu nem lembrava mais o que eu tinha nesses últimos dois anos sem sair, né? Eu não estou suportando mais. A base que eu vou usar hoje eu não decidi muito bem. Eu acho que eu vou misturar. Eu vou misturar a Tone Doe com a Perfect Foundation da Roche, que é um pouco mais mate, sabe? E aí eu gosto de fazer misturinha de base. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer do meu cabelo. Então, a maquiagem eu quero que seja uma coisa bem glam, assim, de bonita, sabe? Que ela suga. Vou usar então aqui o primer de Biang, o booster, que vai me ajudar na durabilidade da maquiagem. Eu gosto bastante dele, por causa disso ele faz um filme, né? Bem gostosinho. Na pele. E ajuda muito na durabilidade. Aí eu vou aplicando do centro para as extremidades. Eu aplico um pouquinho aqui no pescoço também, que ele tem um efeito, tem um sorro que me gusta muito. E aí eu vou deixar rolar. Vou esperar a pele absorver. Vi o espelhinho aqui agora e lembrei, hein, gente? Lembrei, lembrei. Uma coisa que já era até pra eu ter falado. Linha Duda Fernandes está em Black Friday com 40% de desconto em todos os produtos, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá, aproveita. Os nossos revendedores parceiros também estão fazendo Black Friday. Que a gente já conseguiu organizar tudo com eles, né? Antes da Black Friday. Então tem no site da Arela. Que às vezes pra vocês eu sei que é mais fácil de comprar. Por ser em São Paulo, né? A frete acaba saindo um pouco menos cara. Porque os correios, né, gente? Eu sei que tá difícil. Mas aí é aquilo que eu falo pra vocês, né? Eu faço bastante isso, inclusive. Junta com uma amiga e divide o valor do frete. Daí as duas pagam metade do frete, cada uma. E compram juntas. E não era pra eu estar fazendo sobrancelha agora, tá? Só como eu tô deixando o primer assentar, eu tô fazendo. Porque eu tinha esquecido de fazer. A pinça que eu trouxe tá cega. Então assim, só felicidade, alegria e paixão. E muita dor aqui também, sofrimento. Meu gato morreu. Que susto. Que susto. Eu tava lembrando, amiga, o último Arruma Isso Comigo que eu fiz, real, eu não sei se não foi do teu casamento. Sério? Aham. Porque foi a última festa que eu fui antes da pandemia. E vocês, gente? Quando que foi a última festa, o último evento, assim, que vocês foram? Que vocês tinham que estar mais arrumadinha. Ó, quem chegou? Eu tava gravando o vlog. Tô, arrumou. Mas que saudade de arrumar isso comigo. Eu tava falando isso. E eu tava lembrando que o último, acho que eu gravei com vocês no casamento da Gabi. É que faz muito tempo que não dá pra sair, né? Então agora que tá dando. Tempo que aproveitar, né? Tempo aproveitar. Pelo menos um pouco. Gente, vou de segundo primer aqui agora. Eu vou usar a Estanina, tá? Que eu gosto muito pra dar ela amenizada nos poros. Tem um pique na bunda. E eu tô montando aqui. Que? Fez o Gucci hoje? Ah, eles fizeram um... Eu tava na estética. Pra quem não é no Imbani. Foi feito um... Qualquer indimédio hoje. Daí fez o Gucci. Barriguites. Gordelinha de sutiã. Uhum. É isso. E aí ela me deu uma enzima intranuscular pra decafeína e coisa lá na prática dela. Não fala em cafeína. Não faço. Olha como tá lindo teu cabelo assim. Não mexe. Olha ali a divisão com o cara. Ah. Eu gosto assim de lado, amiga. Mais do que o meio. Mas eu também tenho uns pra esse lado. Tá, o lado não importa. Mas eu gostei assim. Não, mas eu quase sempre boto pra cá. Porque eu tenho redemoinho pra cá, ó. Daí pra cá, ó. Ele fica tipo... Achatado assim. Entendi, entendi. É, do outro lado ficou melhor mesmo. Porque a franjinha dá uma... Também quer café? É madinha. Não, muito obrigada. Não basta eu fazer café da manhã, entendeu? Eu tenho que fazer café da parte. Não, emprestar a casa, né? Dar poso pra nós. Vai, emprestar roupa de academia, tênis. Tudo chulega. É mãe. É só... Obrigada. É só porque eu não sei usar aquela cafeteira. Senão eu já tinha ido lá fazer. Eu vou fazer um papelinho. Pode deixar. Tá bom, obrigada, amiga. Finalmente vamos pra base, tá? Eu vou aglita na mesa certa. Tudo glitterinado. Que gostoso. Vou colocar um pouco mais da base da Lancome. E um pouco menos... Metade do que eu coloquei da Lancome, da da Rocha, ó. Aí eu vou misturar com o pincelito. E vou aplicar primeiro com o Kabuki. Depois eu aplico com o... Como chama aquilo? Esponja. Porque eu fiz umas caras que eu não tava conseguindo lembrar. Ó, pode ver. A quantidade dá certinho, ó. Talvez até falte um pouquinho. Sem desperdícios. Eu tô com dois looks, né? Na cabeça, assim, por aí. Depois eu termino de maquiar meu colo. Porque minha cara tá muito branca. Um é um vestidinho. E o outro é uma saia de ofertaria com uma blusinha. Mas eu não sei o que eu vou usar. Vou aplicar o corretivo da Rúlias aqui, ó. Essa região. E eu acho que eu vou fazer o olho um pouquinho mais... Puxado hoje. Quase um facelift, mas não vai ser bem facelift. Tem abaixo da linha do zigomático aqui. Pra iluminar. E pode ver que ele é pouco mais claro, né? Que o meu tom. Então não vai ficar tão iluminante assim. E vou dar batidinhas aqui com a esponjinha. Ah, outro recado que eu quero dar pra vocês. Agora, no dia... Não lembro se é 12. Ou se é 19. Teremos um curso VIP em Porto Alegre no meu ateliê, gente. Depois de tanto tempo. Não vou poder usar meu ateliê, eu nem acredito. E o curso vai ser assim, ó. É o Masterclass VIP, tá? Então é pra até quatro alunos. Dependendo até três. E informações no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? E voltei também a abrir agenda pra curso VIP individual. Tanto profissional, quanto iniciante, tá? Maquiador, iniciante. Então se tiver interessado, interessada, faz favor, tá? Porque depois, né? Essa pandemia a gente precisa. Precisa voltar a trabalhar. Claro, eu não posso me queixar, né, gente? Eu falo que a gente precisa voltar a trabalhar porque eu tô falando no geral, todo mundo. Ah, muito obrigada, amiga. Cafézinho temperadinho com canela. Muito que lida ela, né, gente? Hum, uma delícia. Agora eu vou aplicar o contorno. Vou usar esse aqui, que é um protótipo. Quer dizer, mais do que testado, de linha do Duda Fernandes. Quem sobe, sai um breve. Em nome de Jesus. Mas depois que eu aprovei a fórmula, eu não uso mais nenhum outro. Muito difícil. Eu uso, não vou dizer que não, porque é mentira, porque o meu trabalho faz parte, né? Testar produtos também. Mas esse aqui é muito prático pra usar, porque, né? É meu, eu que fiz. A cor é do jeito que eu gosto. Aí eu tô contornando aqui um pouquinho a têmpora. E eu tô fazendo o contorno hoje mais na diagonal. Bem na diagonal, na verdade. E, ó, lembra de fazer isso aqui com batidinhas. Que senão tu vai manchar toda a tua pele, tá? Não te esqueças. Eu tô de alongamento. Tá meio bagunçado, não repara. Que eu retoquei. Na Dias Mermaid eu fiz outra técnica agora. Eu fiz o... O Master, acho que é. Não. É uma que tem bastante volume. Eu amei. Não falei pra vocês o evento, né? O evento é da Drapop. Marca de maquiagem, sabe? Bem de leve aqui. Eu vou fazer só a parte de baixo do nariz agora. E eu faço o restante depois de celular, que eu não quero... Que fique muito forte. Blush. Eu vou aplicar o Bem Garota 2.0. Que também tá na Black Friday com 40% de desconto, tá? E eu tô aplicando ele assim, ó. Dou um sorrisinho de Falsiani e já subo bem aqui, ó. Quase em direção... Não é bem a têmpora. Um pouquinho antes. Mas invadindo um pouquinho a área que normalmente a gente aplica iluminador. Esse blush é lindo, né? Que lindo bolhasse! Não sei ainda se eu vou ir com blush mais forte ou não, mas é aquilo que eu falo pra vocês. Antes de selar, tudo que eu coloco aqui fica mais forte, tá? Então não te assusta, te acarmélia. Que a gente vai suavizando e vai todo mundo ficando em paz e sossegado. E agora eu vou selar com pó. Eu vou usar o da Fenty Beauty, o Pro Filter. Que é bem pequenininho. Daí pra trazer em viagem eu gosto muito de trazer ele. Que, né? Não ocupa muito espaço. Vou pegar uma escojinha pra aplicar. Eu vou usar essa de veludinho aqui da Clasmi. Mas pode ser qualquer uma de veludo, viu, amigas? Inclusive ontem a Gabi tava me falando que ela comprou umas no... Foi no Ale, amiga? Na Shein. Na Shein. E aí tinha... Deixa eu só arrumar a luz aqui que escureceu. E aí tinha por 4 reais vinha quantos, amiga? 5. Imagina. Era 5 e pouco que vinha 5. Então fica a dica. Eu tô louca pra comprar, inclusive. Vou aplicar aqui no nariz já também. Até aqui, ó. Não tem problema se pegar um pouquinho no blush. Porque ele ficou bem forte. E vocês vão ver que não vai apagar. Então tranquilo. A pele absorve um pouco também, de qualquer forma. Vou deixar assim. Vou aplicar no queixo aqui também. Porque eu quero meu contorno bem marcadinho hoje. E na testa vocês viram que eu não iluminei com corretivo? Aí eu vou iluminar só com pó. Tipo isso. Bem assim, tá, meninas? Tô bem... Olha o demônio! Corre! Vou fazer minha sobrancelha. E vou usar essa pastinha da Inglot. A 14. Que eu também trago porque ela é bem pequenininha. E porque ela é boa também, né? Eu gosto muito. Vou fazer a sobrancelha seguindo mais ou menos o meu desenho aqui. Mas eu não quero inclinar muito ela hoje. E vocês vão ver que vai ficar bem quente. E depois com um gelzinho de sobrancelha fica bom, tá? Porque como agora eu tô com esse cabelo meio... Até tem que retocar minha raiz esfumada. Porque ela já não tá mais muito esfumada, não. Mas faz um tempinho que eu não vou no salão também. Já deve fazer um mês e pouco. Vou só fazer uns fiozinhos aqui. Eu quero ela mais descabelada. Conceito, tá, meninas? Não quero ela muito construída, não. Quero bem desconstruída. Olha, tá bucendo o quebrado! Gente, vou começar a esfumar aqui já. Porque eu tô com medo de ficar sem mão. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês o resultado. Mas aí também eu vou lá na luz do outro ambiente. E mostro. Mas ó, eu tô usando pó compacto agora. Da Bruna Tavares na cor 20. Só pra varrer aqui o pó translúcido. E aí não fica um efeito tão branco. É mais difícil também de tu deixar acúmulo de pó. Então, garre bem, esfuma bem. Como se fosse esfumar o olho, né? Até ele também tem que fazer transição. Esfumar e tchana não. Gente, quanto mais eu clareio, mais branco eu vou ficando, tá? Porque a luz tá muito escura já aqui na frente. Mas tudo bem, estou quase acabando. Vou aplicar uma gelzinha de sobrancelha aqui, ó. Que eu quero deixar um pouquinho mais escura. E mais formosa. O que isso quer dizer? Mais encorpada. Esse é o da Benefit. E aí ele faz bem isso. É o 3.5 que eu tô usando. Tinha que me cagar. Porque se eu não me cagar, não sou eu, né? É sobre e tá tudo. Eu quero a sobrancelha bem destantelhada mesmo. Descabelada. É. Eu fico falando essas coisas na vida real. Daí depois eu venho falando no YouTube. É o meu jeitinho. Não tô totalmente satisfeita com a sobrancelha ainda. Mas eu arrumo depois. Gente, agora eu quero fazer um olho que eu vou fazer só um esfumadinho alongado. Eu até ia fazer delineado, mas nem vou fazer. E eu vou usar o quê, ó? Essa paletinha aqui que só tem quatro sombras da Teleparice. Eu não sei nem se essa daqui não era da Gabi que eu dei pra ela. E um dia ela me emprestou. Mas acho que não, porque a dela tinha três sombras. Né, amiga? Eu acho que sim. Tu não lembra disso? Tu te dei perda? Isso quebrou depois? Eu não sei. Não, mas eu tô falando da que eu te dei. Lembra que tu me emprestava daí de vez em quando? Ela tinha todas. Tu vê, né? Eu dei só pra poder pedir emprestada. Ela tinha todas. Aí um dia tu me falou assim, a branquinha quebrou. Eu falei, não, não tem problema. Ah, então é essa aqui. Ainda não sei. Porque a branquinha dessa aqui tá quebrada. Gente. Não façam amizade comigo. Não vale a pena. Tu não vai me desmentir? Apaz. Ficou bem quietinha, né? Desenha bem os prós e os contras. No fim tem mais prós. Ah, quem cala consente na cara dura. É que eu tô... Tá concentrada. Tá concentrada aqui. Ó, tô contornando aqui também. Embaixo do côncavo interno. Bem abaixo da sobrancelha, já juntando com o nariz. E pode ver que o meu nariz, eu faço ele bem na lateral aqui e eu afino um pouquinho na ponta. Porque o meu nariz é mais grosso aqui. Então, dá essa ilusão de que ele é um pouquinho mais proporcional. Aí eu vou pegar aqui, ó. Essa sombra marrão. Olha eu. Sim, sim. E vou puxar aqui, ó. Bem pra cima. E já vou trazer pro côncavo. Como é que eu tô de cílio, menina? Daí já tá meio caminho andado nessa vida, entendeu? Qualquer coisa que eu pingo aqui nesse olho já tá top. Pingo não, né? Taco. Pingo é colírio. Tá vendo? Nada a ver, né? Eu puxo os assuntos muito nada a ver, gente. Desculpa. Ó, tô puxando aqui também bem pra cima. Aí tá vendo que eu puxei. Já ensinei pra vocês bastante vezes, né? Isso no modo alongado. Só que esse eu tô fazendo mais na diagonal ainda, assim. Mais facelift, sabe? Daí eu já venho aqui pro côncavo. E é sobre isso. Tem que parar de falar isso, eu sei. Desculpa. Mas é que é sobre... Não, mentira. Vou parar. Vou parar pra ver. Aí agora aqui na minha pálpebra móvel, que chama, né? Parece. Eu acho que eu vou aplicar um pouquinho dessa sombra da MAC, que eu não ia aplicar, tá? Mas eu vou aplicar só um pouquinho. Nem sei se na pálpebra móvel, mas vou aplicar aqui, ó. No cantinho interno. Vamos ver se ela vai passar no teste de não acumular. Ela acumular, eu falo pra vocês. A gente vai lá no Twitter da MAC xingar muito. Mentira. Vou xingar no Twitter hoje, muito. O problema é desse meme, né? Xingar muito no Twitter. Foi num show do Restart, né? Que não rolou, não aconteceu. E a galera ficou possuída, né? Óbvio. Foi a fã, né? Gente, conta aqui quantas sessões aleatórias a galera já puxou. Quero ver quem vai acertar. Não vale botar o vídeo. Não, é verdade. Ai, gente, desculpa, meu jeitinho. Tô dando batidinhas e levando até um pouquinho antes do conco. Porque o cara ali bem esfumado, então não vou carcar muito produto. O cara, tipo assim, bateu o olho assim, hum, tem um reflexinho ali. E isso aqui vai ser uma base também, que eu vou dar uma potencializadinha nele. Vocês já vão ver como que é. O que foi? O que que houve? Eu acho que eu me empolguei, pô. Maísa? Ela tá bem Maísa, menina monstro do pânico, lembra? Olha aqui. Não é Maísa, Maísa. Aqui eles faziam no pânico. O que vocês acham, gente? Vem cá, é o barra malha. Tá linda? Oi. Tá pronta, amiga. Acho que eu me empolguei, eu vou. Ó, aí agora enquanto tá meio úmido ainda, eu vou tacar ali um pouco de... Pra tombar meu iluminador. Eu vou aplicar aqui por cima. De qualquer jeito mesmo, ó. Porque eu vou espalhar com o dedo agora. Então no fim, né? Essa sombra da MAC não der muito certo, não tem problema. Porque não vai... Como o iluminador vai fazer a vez de selar ela, vai dar elas por elas, né? Assim, e aí agora eu volto com o pincelzinho que eu esfumei o marrom. E vou pegar um pouquinho mais de marrom. E só contorno. Pra não ficar muito dividido aqui. Gente, eu acho que o meu cabelo eu vou prender. Porque eu vou com uma roupa mais... Ai, não sei definir. Não sou da moda. Mas que eu gostei muito. Vocês vão ver depois. E o batom, né? Eu não sei. Porque eu não vou tirar a máscara. Então, não sei. Tipo assim, né? Tipo rapidinho. Pra tomar uma bebida. Pra comer. Ah, é pra comer, né? Se tiver comida. Festa boa, festa com comida. Não vai combinar. Vou pegar meu pentinho. Eu vou pentear meus cílios. Pra eles ficarem bem direitinho. Olha como o penteadinho faz toda a diferença. E isso que já caiu alguns. Ele tava mais volumoso. Porque eu já tô há mais de duas semanas com ele. Mas tá lindo ainda, né? Eu ia fazer manutenção só pra ele ficar bem cheio mesmo, assim. Porque daí quando eu maquio, principalmente quando eu maquio, eu não preciso colar cílios. E aí sabe o que eu faço? Olha o truque. Eu venho com um pincelzinho de contorno. E retoco ele aqui, ó. Que aí fica tudo sumindo no contorno. O alongado. Tu não vê meio que onde o contorno termina. Onde que ele começa. Eu gosto bastante desse efeito. Máscara de cílios. Eu vou usar essa aqui que eu nunca usei. Que é da Mari Maria. É, Mari Maria. As cílios definidos de ponta a ponta. Efeito Uou. Que bonitinha a embalagem, né? E aí eu vou aplicar bastante máscara embaixo. Pra dar, né? Um chablau que eu mereço. Miga, terminei fora da câmera. Porque a luz tava muito ruim fora da câmera. Não, fora da luz ali, né? Não, porque tem ring light. Porque tem ring light. Eu não sabia que tinha. Não, pergunta, né? É que eu não queria dar mais trabalho. Porque tudo que a gente precisa é... Bruno, onde é que é o meu tesouro? Bruno, onde é o tesouro? Não, eu tô fazendo escravo. É, então, viu? Ela adora. Ela adora. Ela adora. Ela adora. Ela adora. Ela adora se sentir, assim, sabe? Necessária. Útil. É. Olha quem chegou aqui, amiga. Dá oi. Vim aqui invadir um pouquinho. Tá todas as galinhas reunidas aqui. Todas as galinhas. Calma, calma, calma. Gente, ó. Ficou, assim, bem vibes, né? Algo bem clássico. E apliquei um pouquinho de iluminador aqui. Deixa eu até esfumar, que eu não esfumei. Eu tava aplicando com um pincel pequeno. Eu apliquei o gringolístico aqui e o pra tombar em cima. E meu cabelo, eu tô apaixonada. Olha como tá. Eu usei um finalizador e aí depois eu coloquei um olhinho. Que eu até quero indicar pra vocês que eu não falei dele ainda. Gente, que olhinho bom. A Bruna que me mostrou. Oil Blend, Soul Color, da Braé. Muito bom. Tirou todo o frizz do cabelo. Deixou os cachinhos bem brilhantes, assim. E é muito cheiroso. Amei. Aí, acessório, eu fiquei com o mesmo. Essa pulseirinha é da Tiffany. Esse aqui, esse colar é da... Esse pingente é Tiffany. E esse aqui é Pandora e Pandora. E anéis também. Acho que é tudo Pandora e uns que a minha mãe vende. Tipo esse do último aqui. E esse aqui é a minha mãe que vende. E aí, vou com essa bolsa. Que é da Bruna. Porque eu trouxe uma bolsa, mas ela tem as ferragens douradas. E eu achei que não ficou tão legal com esse look. Porque como eu falei pra vocês, eu vim sem look. Então eu decidi o que eu ia usar aqui, né? Comprei aqui. E aí não dava pra trazer várias bolsas. Eu trouxe a menor que tinha. Não deu certo, me dei mal. Mas ainda bem que a gente tem amiga que é meio que é Thaís, né? Então ela me emprestou a bolsinha. E aí eu vou mostrar o look pra vocês como ficou. O perfume que eu vou usar é o Miss Dior. Eu gosto muito. E eu não vou colocar batom. Oi? Seroso. É bom, né? Eu não vou colocar batom porque eu tô com medo. Porque eu sou muito desastrada com coisas que estão na boca, assim. Tipo, comida, bebida. Eu sempre sujo muito. Então eu não botei. E aí, dependendo de como estiver lá, eu aplico depois. Assim deu pra ver melhor a make, ó. E esse é o look. Não reparem a bagunça. Porque, né, amiga, se arrumando. É isso aí. Eu tô com essa calça que é uma calça meio cargo, ó. Mas ela é... Mais alfaiataria, assim. Que ela tem aqui atrás. Ui, não vai dar pra ver, gente. Tem uns bolsos também. Bolsinho do lado. Ó, eu adorei. E a blusinha tem manguinha bufante. É tipo um tricôzinho aqui, ó. Adorei essa blusinha. Os dois são da TVZ. Comprei hoje lá. E a minha sandália é da John John. Que eu gosto muito. E a bolsinha, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Gostaram? E aí, vambora, né? Vambora. Senão daqui a pouco a gente tá atrasado. Vou finalizar o vídeo aqui, então. Espero muito que vocês tenham gostado. De ficar aí comigo esse tempinho. Se arrumar comigo. Eu tava com muita saudade, como eu falei. E se tu gosta desse tipo de vídeo. Gostaria de ver mais. Clique em gostei. E te inscreve aqui no canal. Pra não perder nenhum dos próximos. E me conta aqui, né? Duda, faz mais arrumas comigo. Faz de Natal. Faz de Ano Novo. Faz quando tu for sempre jantar. Que aí eu faço. Tá bom? Beijo. Até o próximo. Tchau.